Vamos seguir em frente com os nossos inscritos e tudo que está se colocando. Aqui caiu, mas nem fala, isso aqui foi uma chuva, molhou tudo, né Rosa? Nossa, não foi chuva. Abriram várias torneiras do céu, como se diz, foi muita água. Rosa, manda um abraço para o Wanderson. Abraço Wanderson, beijo, abraço, me quiquinho. Rosa, já tem uma pergunta, o que é estado alfa? Olha, estado alfa é onde a razão e as emoções começam a perder o controle, a perder aquela vibração racional. Então a tua sensibilidade vai tomando conta. Como é que está a transmissão, está boa aí? Ah, Rosinha, vejo os vídeos antigos quando você tinha cabelão. É, estou deixando de novo, ó. Estou deixando meu cabelo crescer de novo, eu gosto sim. Sabe por que eu gosto de cabelo comprido? Para prender, eu acho mais prático. Não vem aquele vento, o cabelo fica voando lá. Então eu acho mais prático prender, principalmente para as gravações. Está ótima a transmissão. Orbis, são energias acumuladas, Rosa? Sim, são energias do ambiente. Como faço para ser um caçador? Querido, assim, a gente colocou no nosso canal, tem vários vídeos, né, sobre os cuidados e as atenções. Sabe? Quer dizer, cada um faz como acha que tem que fazer. A gente fez esses vídeos justamente para as pessoas poderem pensar e avaliar as possibilidades. Até porque, né, João? Até porque nós ouvimos, vocês têm medo de competição, vocês não querem ninguém, mas nós soubemos dos perigos, porque nós estamos nessa área há muito tempo. Se você tiver uma capacidade que já deu a estrutura para saber lidar com o outro lado, se você tiver conhecimento, querido, você pode ser um caça-fantasma. E também saber a importância e a relação dos aparelhos. Então, isso é um conjunto de fatores, né, João, que levam a pessoa a se propor, a se dedicar. Então, isso, você precisa fazer análise de você, do seu contexto, aí, de acordo com o seu contexto, com o seu, com tudo que você achar coerente, você pode entrar nessa área, sem problema. Então, Rosa, tem aqui o pessoal da Rússia, eu acho. Nossa Senhora, não entendo o que você está escrevendo. É, mas não tem o Ricardo aí? É, mas eu acho que o Ricardo não sabe russo, né, Rosa? Traduz em inglês, pede para eles traduzirem em inglês. O tom de louro está perfeito do teu cabelo, Rosa. Ah, então, vocês acharam, é? Nossa, eu faço assim para ficar bonitinha, para vocês verem que uma velha também pode ser elegante, charmosa, não é a idade que tira o charme e a elegância da mulher. Olá, amores. Então, Rosa, o pessoal está perguntando se dá para fazer perguntas para ti ou só sobre parte paranormal? Não, não dá para fazer, gente, só não vem para cá, queridinho Amadinhos, eu quero saber da minha vida. Então, você quer uma consulta no mínimo de 45 minutos e eu não vou estar previlégio para... Ei, Rosinha, estou praticamente conseguindo aquele emprego que você falou. É, viu? Tranquilo, viu, Amadinhos? Então, vamos dar um pouquinho para cada um. Então, vamos lá. Rosa, a gente tem consciência da nossa morte ou depende da pessoa? Depende muito da pessoa, até da forma que ela viveu, da forma que ela está morrendo, da aceitação. Aí são muitas variáveis para você aceitar. Geralmente, quem aceita a morte são as pessoas que estão sofrendo muito, que sabem que estão no fim da vida, sabem que é o momento dela. Aí a aceitação é mais fácil, mas nos outros sempre tem processos difíceis, porque tem sofrimento. Passei no concurso público, obrigada. Que legal. Então, gente, vocês lembram, a gente lançou o livro agora, né? Um ótimo presente de Natal, dá tempo de comprar ainda. O Caça Fantasmas Brasileiros está nas maiores livrarias aí na Saraiva, né? E também pela internet, tem na Cultura, e pela internet em todos os sites, né? Oi, Isabel, do desenho, pela primeira vez na live. Obrigado, adoramos o desenho. Adoramos o desenho, querida. Você é de onde, hein, Amatinho? Eu já publiquei o site dela. Ela mandou, eu já... Não, de onde que ela é, amor? Qual é a sua cidade, Isabel? Por São Paulo, uma hora a gente se encontra. Ela vai mandar pelo correio original para nós enquadrar, já combinou, já mandei o endereço para ela. Então, lembrando, você pode... Boa tarde, pessoas... Você pode comprar o livro do Caça Fantasmas Brasileiros aí, né? Não esqueça, ou então encomendar a nossa camiseta lá com a Carol. Ah, eu não passei ainda. Ah, tá. Eu não passei ainda. Por favor, fale um pouco sobre o sangramento do nariz do meu filho. Ele tem muito isso. Mônica. Mônica, tem... Vamos ver, o sangramento contínuo precisa cauterizar o nariz. Agora, aquele sangramento, como aquele rapaz... E eu fazia quando era novo, e ele também é um rapaz novo. Quando você vê algum fenômeno, ou vê algum espírito, sangra o nariz. Porque a pressão, o susto, a pressão, mexe na circulação e as veias mais sensíveis ficam no nariz. Então, é quando ele usa a sua paranormalidade ou esse sangramento tem uma continuidade. Daí é o médico que vai cauterizar. Antigamente, a gente falava cauterizar o nariz. É horrível. Então, Caça Fantasma Brasil é um canal no YouTube que a gente investiga... Continue fazendo as suas perguntas, tá, gente? Só vou dar um recado aqui. Se a gente não responder, continue publicando. Copia e cola que a gente vai lendo. Então, só pra lembrar, o Caça Fantasma Brasil é um canal no YouTube que a gente publica as nossas investigações paranormais, as nossas investigações com muito respeito ao sobrenatural e com muito respeito à realidade. O que é real, se tem fantasma, se tem alguma ocorrência, se não tem, a gente diz também que não tem. A gente não inventa, a gente não cria nada. E se é uma família, uma pessoa que chama a gente, a Rosa dá o diagnóstico também, se é alguma doença, se é alguma fantasia da pessoa também. O importante é tratar isso de uma forma com seriedade. Como é, né, João? Como é. A forma real, né, Rosa? Não é porque eu quero fazer alguma coisa que eu vou criando, fantasiando. Aí perde a credibilidade, sabe? Às vezes, a própria pessoa perde a sua credibilidade porque se vê. Você começa... Pode notar os paranormais, às vezes, têm grandes problemas porque não se estruturou a sua capacidade. Então, o visão paranormal é um reality show, é uma realidade. Claro que a gente não bota tudo, porque quando tem situações que não se aprofunda, se aprofunda, mas não se coloca. Até para não expor pessoas, para não expor situações muito pesadas, mas a realidade, o contexto, né, João? Em junho eu vou fazer uma consulta só pelo Skype. Ah, isso mesmo, Mayara. Obrigado. A Mônica disse, é complicado. Boa tarde, Tati Machado. Rosa, você tem filhos? Olha, eu tenho três filhos. Nós temos quatro filhos. Eu tenho três e o João tem um. Nós temos uma neta com 18, uma neta com 19 e um neto com 6. Nós temos uma família muito legal, muito unida. Todos, cada um com a sua sensibilidade. Vamos lá, as perguntas então, gente. Eu vou ler agora, para entrar aí. Queria saber se meu pai está bem. Ele faleceu em 2013. O Ricardo, Rosa, o nosso amigo Ricardo. Ricardo, teu pai é aquele que eu não sei se ele chorava ou resmungava. Esse homem está perto de ti, mas não por nada. Eu acho que eu estou andando muito ansioso, muito preocupado. É a presença dele. Sim, ele estava hospitalizado. Calma, meu filho. Calma. Você vai sair dessa. Mas ele está com você há mais de mês, amada. Mais de mês. Ele fazia uma cara de cansado. Sim, ele fazia assim, Rosa. Ele está perto de ti, vai dizer, calma. Ele está mais de um mês perto. Calma, meu filho. Vai dar tudo certo. Eu acho que você está se descuidando um pouquinho desse cuidado que precisa. Porque ele disse, manda ele ter mais calma, ficar mais paradinho. Ele fungava muito. É, querido. Viu? Rosa, eu ajeitei para ti lá e tu veio para frente. Eu fiquei para a gente, amor. Não, mas aí distorce e depois tu fica brava comigo. Isso, espera aí. Ah, eu digo, junto não fez. Eu ficar bonitinha. É. Vamos lá. Outra pergunta que entrar. Obrigado, Rosa. Que bom saber, disse o Ricardo. Legal, Ricardo. Vocês todos têm que buscar a Deus. Convertei. Entrou aqui um trouxa. Deixa eu, bloqueei. Pronto. Sai fora. Sempre tem um babaca de uma religião aqui que me enchendo o saco. Vamos lá. A Dani. Estou com um filho na faculdade e perdi o trabalho, Rosa. Como ficará? Daniela é de Minas Gerais. Não, querida. Você não vai pegar grande coisa. Mas em seguida, passando o final do ano aí, você consegue alguma coisa. Olha, o seu filho merece todo sacrifício. Porque tem gente que está na faculdade, dizendo que está na faculdade, mas não tem foco, não tem esforço. E eu percebo que esse menino tem. Então, gente, pergunta não sobre o ano, assim, não. Tem que ser uma coisa focada, tá? Uma coisa... Então, rei, Rosa, meu pai vai sair das dívidas? Pergunta a Lisbeth. Lisbeth, até tem possibilidade o ano que vem, mas ele vai entrar em outro, porque o teu pai perde o controle facilmente. E ele faz. Mal, não entendi, amiga. Então, a Isabel, eu sou artista de Timóteo, Minas Gerais. Vou enviar o desenho nessa semana. Legal, Isabel. Muito obrigada. Nós adoramos. Ela é de Timóteo, Minas Gerais, Rosa. Parabéns. Mostra o teu trabalho. É muito bonito. Tem um site, muito bom o site dela. Muito bom. Entre no site dela. Então, a Alma pergunta, passarei no concurso público, Rosa? Bom, o Quiquinha, se tu passar, eu não vejo tu pegando esse emprego, não. Porque eu não vejo tu trabalhando em público, assim. Em emprego público, é? Não. Vamos lá, as perguntas. O Gilberto, Rosa, o que esperar do próximo ano de 2017? Coisas boas, positivas? Acho que em geral, né, Rosa? Vamos responder no geral. Olha, em geral, nós estamos numa bagunça. Política, religiosa, familiar. Nós precisamos focar o que é nosso, positivamente. E aceitar os processos que vêm. É isso. Vai ter muita bagunça, vai ter muitos atritos, vai ter muita coisa, muitas brigas. Mas não olhe para o lado, amados. O que é que você quer? Você foca. Não é que é o que eu quero. O que está no meu alcance. Até porque essa pessoa que perguntou, o alcance dela está bem aberto, bem positivo. Então, pois é, a Rosa, ela vem me contando um monte de coisa, como vai ser o futuro. Eu quero fazer uma live com ela, só falando do futuro, das coisas, do panorama. Como que vai ser as coisas? Como que vai ser a sociedade? Como que... As mudanças. As mudanças, né, Rosa? Isso seria bom até para as pessoas irem se preparando. Olha, não é as mudanças que a sociedade, que religião, que político, que é as mudanças que naturalmente ou por necessidade vão acontecer, né, meus amigos. Não vai ter a grande mudança, não vai ter o domínio de religião, não vai ter domínios de político, não vai ter domínios de grupos. Isso, essa mudança não é para esse ano nem para daqui a dois anos, mas já está encaminhando e futuramente não, eu vou estar viva para ver, então não é uma coisa muito longa. Nada, nem ninguém vai dominar mais nada. Então, procure se situar e se centralizar dentro de processos que vocês segurem o rojão. Uma coisa interessante que a Rosa falou e já está acontecendo, isso ela já falou há bastante tempo, que os países vão se fechar, né, quer dizer, isso aconteceu, a própria Inglaterra saiu lá do mercado comum europeu, né, a própria eleição do Trump, quer dizer, esse é um movimento, né, que os países, quer dizer, já é um movimento, a Rosa já falou isso há muito tempo, mas isso já está acontecendo e vai aumentar mais, quer dizer, é tipo o fim da globalização, né, as pessoas, os países vão ter, as cidades vão ter que se consumir dentro da sua cidade, os países vão ter que se... Seus limites também, né? Dos seus limites, né? Porque ninguém mais quer aquela história, a minha cidade depende diretamente do governo, a minha cidade vai ter que fazer coisas por ela e o dinheiro que vem não é para botar no bolso, é para ajudar mesmo. Então, essas organizações, elas vão... Saiu do controle, que coisa boa, saiu tudo do controle. E esse sair do controle, nós estamos aparentemente num caos, mas é um caos positivo. Então, também, infelizmente, uma das coisas que ela sempre fala para nós e para a família é cuidado os lugares públicos, onde tem muita gente, muita... Eu sei que isso é meio ruim para quem faz choupa e coisa, mas sabe assim, ó, cuidado a aglomeração de gente. Vocês viram na Alemanha agora, né? Uma feirinha de Natal, né? Quer dizer, é isso aí, então, cuidado, muita atenção, onde tem muita gente, né? Isso aí é, né, Rosa? É o momento, assim, parece que como está tudo muito em aberto, o nosso coletivo acaba sendo negativo, né? Tá, tá assustador. Mas tem uma coisa, quem faz eventos, ela vai saber, precisa organizar com... Como a gente chama? Com segurança, fechado? Com segurança, fechado. Detectar, botar um aparelho... Detectar. Não é só para botar, passar mãozinha, um aparelho que mostre se tem arma, que tipo de arma. Isso aí, a hora que os eventos fizerem isso, a coisa vai melhorar, vai ficar mais segura. Deu uma briguinha? Primeiro, a segurança tem que ser preparada. Tem que ser pessoas que saibam judô, dessas lutas, não para chegar e dar um tiro, mas para pegar, dar uma gravata e tirar, entendeu? Em último caso, manda prender. Não bota os brigão lá fora, que um mata o outro. Então, prenda, entendeu? Peça um suporte para a polícia. Senão, gente, a coisa vai pegar. Outra coisa, muita chuva, muita chuva, vai ser um ano chuvoso, muita água, por isso cuidado também. Esses lugares de risco já tem cuidado, mas tem que cuidar isso aí, sabe? Também, é uma coisa, amigo, eu não sou contra nada. Usar a tua droguinha, usa, quer tomar a tua bebida, eu acho que é a sua vida. Só que não saia do seu limite para não prejudicar a vida do outro. Porque, ah, eu sou dependente químico, por isso que eu faço. Não, a sua índole não é boa. Porque eu vejo muita gente, dependente do químico, que fuma a maconha e a unha, fica no canto, aí voando a batatinha. Então, se a pessoa tem essas atitudes agressivas, claro que a droga e o álcool ajuda. Mas é que dentro dessa pessoa tem uma índole, tem revoltas que a droga solta mais facilmente. Então, outra coisa interessante, a última observação, antes de voltar para as perguntas, que é assim, ó, a gente, muitas pessoas nos procuram, né, com seus problemas, né, e dizem, né, sentem, ou querem que seja, que a causa seja sobrenatural, né, quer dizer, eu tô, foi Deus que quis, eu tô passando por isso porque Deus que quis, é uma coisa, quer dizer, então... Deus salvou meu filho, não salvou o outro. Que gostaria, né, já vou te passar para tu comentar, Rosa, que gostariam, né, que o seu problema fosse sobrenatural e aí sim, né, sendo isso, superar. Mas não é isso que a gente encontra, né, Rosa? Gente, desculpa, é muito bom, desculpa, são, nossa, eu tiro de mim a responsabilidade de resolver o meu problema com a minha família, de resolver, de aceitar que eu tô numa fase negativa e que depois as pessoas, elas não entendem o que é, a vida é cíclica. Então, eu tava tão bem, de repente, cair, é coisa negativa. Gente, quando a gente tá bem, se prepara, porque é cíclico. Se você tiver preparado, você não vai cair, você vai passar de uma forma mais tranquila. Mas quando as pessoas estão bem, elas não lembram do período negativo. O período, nem vou colocar negativo, o negativo se torna porque a pessoa não administrou o seu presente. Nós somos, hoje, o resultado que nós fizemos. Quer dizer, eu estava tão bem financeiramente, gastei, fiquei com o meu ego, pisei em cima de todo mundo. O que é que eu fiz? Além de gastar, gerei cargas negativas. Então, o meu futuro não vai ser bom. Então, nós temos que saber o que nós geramos, nós também absorvemos. Não é ser bobinha, é ter postura, é dar limite a si e a terceiros. Então, presta atenção como você gerou a sua vida pra estar aqui. Entendeu? Então, como você pode... Ah, é ano que vem. Faça suas simpatias dentro do que vocês acreditam. E não vai mudar. Você não vai mudar em uma semana, em um mês, em 15 dias, porque fez uma simpatia ou porque fez alguma coisa. Isso é uma tomada de consciência. Agora, quais as atitudes positivas, construtivas, importantíssimas, limites? Eu sou, eu quero, eu posso, não existe. Qual é o meu momento? O meu momento é que também eu tenho que dar limite aos outros e tenho que passar as coisas como também saber lidar. Um aprender, né, gente? Minha namorada tem processos, possessões, já fizemos exorcismos, mas não deu certo, Rosa. Até posso ajudar, desde a hora que nós vamos no lugar e possamos gravar. Ah, e é um caso maravilhoso, João. É? Tem recheios e recheios. Então, ok, a gente pode ajudar indo no local, você viu, né? Indo no local e gravando um programa, porque... Porque isso aí não é, isso aí é, são processos energéticos, genéticos, emocionais e familiares. Então, são vários pontos para ser trabalhado. Então, nós temos que estar presente. E outra coisa, e gravar para que outras pessoas também, de uma forma, se identifiquem. Porque a gravação ajuda muito outras pessoas, não é, João? Isso mesmo, isso mesmo. Meu pai, que faleceu há quatro anos, está bem? Dani. Dani, teu pai é aquele que tinha mania de fazer assim? A mão no bolso? A mão no bolso, meio que ajeitava certas coisas, botava a mão no bolso. Interessante, esse homem que fazia esse gesto em vida, ele era tão irritadinho por qualquer coisa, né? A gente sentia que ele ficava nervoso. Ele está incomodado com o homem próximo a você, porque esse homem está... Ah, eu vou dar a palavra. E deixa eu só contar, eu vou entrar em detalhe. Depois, não ligue, me xingando, dizendo que eu sou uma mentirosa, que vão pegar a minha camiseta para botar pano de casa. Ele está dizendo que está sendo muito desrespeitoso com você. E você é uma boa pessoa, viu, queridinha? Você está deixando alguém e não está dando limite. Verdade, disse a Lisbete Souza. Olá, boa tarde. Salve, João e Rosa. Como identificar um EVP? Beijão, Renata de Jundiaí. Salve, Renata, nossa amiga lá da família dos videntes, Rosa. Olha, Renata, tem processo. Primeiro, você tem que estar afinada para saber de que dimensão vem. Segundo, quando a gente está nesse processo, saber prestar atenção em tudo que é barulho, saber distinguir na hora que ouve o EVP, que as pessoas confundem muito alguém sussurrando, algum barulho que vem de fora, alguma moto, algum bicho. Então, é ficar primeiro percebendo o que houve ao seu redor e da dimensão que vem, você vai perceber se é ou não pela sua percepção. E há uma diferença. É só perceber. Mas tem pessoas que querem que tudo seja EVP e se nota que não é. Então, alguém... Como faço para invocar um espírito, Rosa? Não, Quiquinho ou Amadinho? É homem ou mulher? É homem, eu acho que pela foto... Filhinho, não faça isso. Você tem certeza que está invocando... Primeiro, não se chama lá de cima. Se desistou aqui, se você quiser vir, venha. Se abre um canal. Agora, você vai invocar. Você pode estar invocando sua própria energia e quando é positiva ainda tudo bem. Agora, você pode estar invocando sua energia negativa, o consciente das pessoas que estão aparentemente no mesmo local, o consciente coletivo, um espírito negativo, uma índole que... Ou alguém que você por um tempo brigou, está mal resolvido. Você acha que está chamando, está chamando o pensamento de alguém. Olha quantas variáveis podem ser mostradas. As pessoas não sabem. E poucas religiões abordaram e foram a fundo. São as variáveis. Por isso que tudo ou é demônio ou é diabo. Por quê? Porque não eram pessoas que tinham a sua percepção e entenderam as variáveis do que o homem leva consigo. Olha, quer fazer, faça. Mas eu acho, digo, está brincando. Você acha que vai invocar o espírito, pode... Não é que vai invocar o diabo. Vai invocar... Primeiro, você tem coisas no coletivo, pessoas que estão magoadas, você que está magoado. Então, faça. É perigoso. Agora, a sua cabeça, a sua sentença. Então, Rosa, a Ana... Rosa, gostaria de saber sobre o meu relacionamento. A Ana. Querida, eu estou sentindo uma coisa meio assolta. Você está querendo... Está firme? Está firme com alguma coisa? Porque eu estou sentindo meia... 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 Solta. Rosinha, a Silvia. Meu filho quer fazer faculdade de enfermagem. Ou ingressar na polícia civil. O que você vê? Ah, eu... A enfermagem... É mais suave. Porque ele é um menino muito emotivo e muito teimoso. Sangue curto. Eu acho que a polícia não vai sustentá-lo positivamente. Vai para a enfermagem, amado. Débora Benites. Rosa, outro dia vi uma sombra escura com forma de mulher no meu quarto. Querida, você viu a sombra escura? Quem sabe você viu a sua própria energia se manifestando. Porque quando a gente fica incomodada, vulgamente dito, puta da vida, não precisa nem ser no momento. Há uns dias, a tua energia vai se exalar dessa forma. Vamos lá, perguntas e perguntas das pessoas que a gente não respondeu ainda. Rosinha, minha bisavó Maria faleceu. Sofri muito com a morte dela. Gostaria de saber se ela está bem. Igor, Jonathan. O Igor, que a tua avó fazia? Nossa. Sabe o que é a história de espírito de luz? Não importa o que ela fez na vida. Pelo que ela passou. Pelo que ela viveu. Ela está muito bem. Não é assim, pela religião por nada. É pelo que ela fez na vida. Obrigado, Rosinha. Disse a Débora Benites. Ela manda a resposta quando eu faço gestos ou teria jeito. Então, aqui a Lisbeth pergunta, Rosa, irei para a Itália ou Alemanha? Olha, eu não vou dizer que não, mas minha filha, do jeito que tá, não vai a lugar nenhum. Tem que fazer alguma coisa, se ela quer ir. Tem algumas coisas que precisam ser modificadas, João. Boa noite, amigo. Chegando agora, boa noite, Valdo Mader. Ok, thanks, diz Lisbeth Souza. Ah, Rosa. Meu priminho morreu domingo passado. Ele se afogou na piscina. Olha, querido, vamos nos preocupar com o sofrimento da família. Porque essa energia, ela tá fluindo com uma leveza impressionante. Talvez ela não consiga fluir mais pelo sofrimento da família. E a família não tem como não sofrer, é um direito. Sabe, querida? Precisa chorar os seus mortos, precisa sofrer. Mas tem duas pessoas que precisam tratamento e remédio daqueles tarsapetas, viu? Porque senão vai surtar e fazer alguma pesteira. A pessoa ainda andou dizendo, ai, que vontade de morrer. Essa vontade de morrer não é da boca pra fora. Então, precisa um tratamento muito grande. A Maiara pergunta se vai viajar pra Orlando, Rosa. Amo vocês. Como encarar a morte de quem amamos é tão difícil? Pergunta o Ricardo. Eu sei, Ricardo. É muito difícil. Porque nós trabalhamos com a razão e as emoções. E a morte, ela sempre foi como um tabu. E nós nunca vimos, nunca, ninguém ficou pra semente. Então, se dá desculpas, se, ah, não é tempo, não sei o quê. Mas a morte, mas a morte, ela vai chegar pra qualquer um. Ainda mais num mundo onde o ser humano não respeita a vida. Entendeu? E a noite eu acordei chamando o nome do meu irmão, 15 dias depois ele morreu. Eu fui pro velório. Então, todo mundo acha que eu sou, eu sou uma pessoa centralizada, eu enfrento as coisas. Mas, como eu digo pras pessoas, chore os seus mortos, eu fui chorar o meu. Quando eu cheguei, comecei a chorar e fazer carinho no corpo do meu irmão que tava no caixão e beijar, todo mundo se olhou. Só, eu fiz o que eu digo, chore os seus mortos. Sabe o que que aconteceu? Daí os parentes também se deram o direito de chorar. Chore os seus mortos. Eu abraçava o meu irmão, eu beijava e dizia, nossa, como gente é parecido de nariz. Porque era o meu morto, era o meu irmão e foi muito meu amigo. Minha sogra, Otília, diz que houve uma voz dizendo que está no inferno. Quem seria essa pessoa? A gente já respondeu pra você isso. E você perguntou o que fazer. A gente já respondeu. Não queira saber quem. Ela pediu pra fazer jejum, né? Eu acho que é isso aí. Diga pra ela fazer o jejum. Pra ela fazer o que o Espírito tá pedindo, né, Rosa? Querida, isso aí é um controle. Você está querendo controlar e vai fazer se for, quer dizer, ah, é fulano. Não, isso não tem o controle, não tem a manipulação. O pessoal pediu o jejum, faça o jejum e dentro disso faça as suas orações. Pra saber quem. A gente ajuda sem saber a quem. Ajude o outro sem saber a quem. Vocês estão querendo, já é controle, não é nada espiritual. Porque se fosse espiritual, a sua sogra já tinha feito, rezado e ajudado. Então, Dani, a consulta, a gente marca, as consultas são feitas pelo Skype, né? E eu agendo pelo e-mail, visãoparanormal, arroba gmail.com. A consulta paga, né? Pelo Skype, visãoparanormal, arroba gmail.com. Aí eu mando a conta, mando tudo, falo do preço, as consultas. Rosa, você acha que a pessoa GLBT gay vai pro inferno? Nunca, nunca. Gente, isso aí é uma leitura ignorante, preconceituosa e radicalismo. Vai pro inferno pessoas que têm suas... Esses preconceituosos, eu acredito que vão pro inferno. Porque se... Cristo, eu sou devota dele, não de religião. Amar uns aos outros. Quer dizer, eu amo quem. Quem tá dentro dos meus conceitos, quem radicaliza. Não. Inferno vai quem tem índole e atitudes má. Índole má, atitudes má, preconceituosos, radicalistas. Esse eu tenho certeza, porque o que eu encontro de gente penando, pedindo ajuda, não vai pro inferno por opções sexuais. Isso é mentira. E eu digo de cara que é mentira. Uma coisa interessante, até a gente fez um vídeo... Não, não, não um vídeo. A gente postou, acho que no Facebook, uma previsão da Rosa, né? Sobre o futuro, né? E que a Rosa, ela disse, João, a comunidade GLBT vai ser tão influente. Mas tão influente. Vai ser uma das mais influentes no futuro, né? Então, só pra você ver como isso tudo vai mudar. Como a gente... A razão, ela não consegue atingir, muitas vezes, o que ela quer. Porque a razão controla. Então, o nosso futuro não é controlado pela razão. Nosso futuro é controlado pela evolução. A nossa evolução, pela nossa postura. Então, a comunidade gay, a comunidade GLBT vai ser muito influente. Vai ser uma das mais influentes no futuro, ok? Aí eu digo, se preparem. Se preparem. Não se deixem ser abatidos por preconceitos ultrapassados. Isso mesmo. Brigue pelo seu espaço, denuncie, né? Porque tem até uma... Vamos lá. No artigo sobre os paranormais do centro de São Paulo, a Rosa foi a única que acertou que a Dilma sairia. Ah, é. A gente fez aquela matéria na... Lembra lá na... Na... Como é que é aquele site? Eu sei. É. O Vice. Isso mesmo, é. É porque, vamos te contar, a Rosa é uma vidente que diz o que vê, não o que os outros querem. Não se preocupa com críticas, nem com perseguição. E eles, pelo medo, por tudo, tiveram um pouquinho de cuidado. Eu entendo eles, eu entendo. É isso. E é muito complicado. Essa história da mídia, de fazer previsões. A gente está fazendo aqui previsões genéricas sobre o futuro. Quer dizer, são situações que até as pessoas podem entender e se organizar para esse futuro que está vindo. Então, a Rosa toma muito cuidado de fazer previsões assim, porque não é o medo de errar, não é isso. É que tem coisas que são muito específicas. E a gente, a Rosa, como mensageira, a gente entrega esses recados. Olha, João, eu estou vendo tal situação no metrô, como viu uma situação. Aí eu fui lá, liguei para o metrô, passei, assim, assim, assado, isso, isso, pronto. Já faz mais de tempo, isso já foi resolvido tudo. Quer dizer, como a Rosa chega num shopping numa cidade que a gente morou. A gente estava andando no shopping, eram umas escadas grandes, assim, e a Rosa disse, João, essas escadas rolantes precisam de reforço. Isso aqui vai causar um acidente. Então, eu fui na direção do shopping, passei o recado e hoje o shopping está lá muito bem. Teve reforço mesmo. Os reforços estão lá, né? E não teve problema. Quer dizer, é assim que a gente faz, né? A Rosa vê as situações, identifica e eu vou, aviso, não cobramos nada nessas situações, porque veio o recado e a Rosa dá. A gente cobra quando as pessoas querem saber da sua vida, né? Da sua vida econômica, da sua vida em geral, aí a Rosa cobra a consulta, como também a gente cobra a consulta das empresas que querem a nossa consultoria, né? A Rosa é conselheira de empresas, né? Vendo o futuro da empresa, vendo todos os processos da empresa. Então, é possível evitar um acidente dessa forma? Evitar, não. Amenizar, sim. E se ameniza muito. Agora, aquela história que eu estou vendo um acidente, vou rezar e não vai dar nada, é mentira. Sempre acontece algo, né? Que um pneu fure. Tudo que é visto no mundo sobrenatural fica sequelas. Um acidente pode não ser grandes acidentes, mas vai ter alguma coisa. Uma briga não pode ser uma grande briga, ninguém... Mas vai ter, se nota o processo que iria acontecer. Tem uma dúvida no que seguir depois dos estudos. Alguma previsão, Rosa? Qual é o seu nome, alguém? Coloque o seu nome aí. Qual é o seu estudo? As pessoas vão ficar curiosas. Não, é depois do estudo dele. Tem alguma... Gabriel é o nome dele, Rosa. Depois do estudo... Gabriel, uma coisa tão louca que eu vou dizer, meu filho... É tipo... Isso pode levar muito tempo. Gabriel, você tem alguém político, você gosta de política? Eu não sei, não. Marca muito essa palavra aí. Então, estude, faça uma provisão. Ou você tem alguém muito próximo político, ou você tem algum perfil para político. Positivo, filho. Positivo. Então, duas coisas importantes para ser político é ou ter a administração, porque um político acaba administrando as coisas, ou deveria administrar, ou direito, também para trabalhar com leis. Então, são duas dicas... Ele é muito... ele tem alguma coisa ligada nisso. É? Ou a família, ou alguém que ele se interessou. Alguma coisa está na... Então, a outra pergunta se vai ser vereadora. Então, o João, tem como vocês saberem se vai acontecer algo com a minha avó? Ela está com câncer. Ah, querida, eu não vou nem responder, né? É, é isso aí, né? Tenho vontade de seguir direito, Rosa. Ele disse, alguns amigos meus, os pais são políticos. Ah, tem, tem, sabe? O sangue já está chamando. Aprenda, viva, observe esses parentes políticos dos teus amigos, estude, porque tem alguma coisinha. Ó, está um belo no caminho aí. E, nossa, filhinho, o Brasil precisa de bons políticos. Você já é uma formação que vai dar credibilidade aos políticos, porque os atuais... Querido, assim, a história, a gente tem muito respeito e muita seriedade no que fala aqui, e a Rosa tem que dizer a verdade, sabe? Quer dizer, vocês têm que cuidar muito... Quer dizer, se você faz uma pergunta para uma vidente, a obrigação da Rosa é falar a verdade. Para nós, a morte não é o fim, né? Então, o que o pessoal... O pessoal estava dizendo aqui, tadinha da avó, quer dizer, ainda mais com câncer, né? Quer dizer, primeiro todos vão morrer, né? E quem tem uma doença mais grave, assim, é uma doença complicada, e se é o câncer verdadeiro, acaba acelerando a morte, né, Rosa? Não, gente, é por isso que eu parei, eu parei de responder, porque as pessoas ficam ofendidas, as pessoas questionam, então, se você quer fazer uma pergunta, faça. Depois não vem em cima de mim. É tadinha, assim, no sentido afetivo da família, porque ela era legal, olha, tanto é que você está interessado, então os laços são construtivos. Mas, eu tenho um posicionamento, essa mulher passou pela vida. Para que deixar sofrer? Se for o câncer, deixa ela descansar, filha. Se não for, o caso, também não é a morte dela, não é assim, né, João? Que lugar bonito. Pois é, aqui, a nossa, choveu tanto hoje. Olha só o que a Rosa, olha só, essa é a joia da Rosa, acabamos de instalar. Está meio bagunçado aqui, ó, esse é o fogãozinho da Rosa, o fogãozinho além. Acabamos de instalar, olha só que graça. E a lareira, né, montamos a lareira, instalamos a lareira em pleno verão, mas ela está pronta para o inverno. Aqui é o fogão. Deixa eu mostrar para vocês. Ali, ó, ali a Rosa vai fazer um orquidário, ó. Aí era um quiosque, ó. Aí a gente vai fazer um orquidário, né. Legal, né? Olha só como está. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver se 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 eu